Eu não quero nada, não vou parar, não vou voltar Não quero saber se é isso ou aquilo, eu não quero saber Não vem falar disso aqui, não vai sentir você querer o que nunca foi Não vem falar de lágrimas aqui, a garganta que caiu, caiu Você corre na boca de chão, não, não, não vai levar aqui, não Não, 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 não Leva, não, leva, não, não, leva, não, leva, não, leva, não, leva, não, leva, não, leva, não Eu só queria, mas você que já se chega e não vai ter que ser assim Ah, qualquer vida esteja alegria, mas isso não vai acontecer Não faz sentido você querer me pra você Não me equivale Isso é tudo que não faz sentido você querer me pra você Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mas eu queria tudo que é bom Se você só tivesse um bom coração Só queria cura a despreza A vida foi na minha vida E já pediu você Mais, mais, mais Mais, mais Mais Não dá, não dá, não dá